Olá, olá, meu povo de Axé. Obrigado pelo carinho de todos vocês, né, trazer esses temas para mim. E eu procuro responder sempre dentro de uma base de pesquisa, ok? Então vamos lá. É o meu convívio com o continente africano, né? Vivi por um ano no continente africano e sempre que posso estou retornando ao continente africano. Eu tenho parceiros e sócios com a empresa na Nigéria. Trabalhamos com importação e exportação, cujo eu tenho uma empresa também, muita gente sabe de importação e exportação, onde trazemos produtos do continente africano, inclusive da Nigéria, para sentidos litúrgicos. Temos uma loja que fica dentro da nossa empresa, aqui no centro de Curitiba, da Vicente Machado 752, ok? Então o que eu estou falando de tudo isso? Porque as pessoas precisam compreender que tudo dentro da cultura urubá tem importância. E quem determina é o Berim de Logoim. A pergunta é por que se dá a Bukó, por que se dá a Ure, por que se dá a Dje, a Bukó, por que se dá a Igbim, por que se dá a Ejá? Essa é a pergunta. Porque dentro do princípio litúrgico, todos esses elementos, alimentos, eles têm uma grande importância no poder ancestral, de transferir a Xé. O Ejá, o Ejáro, o Bagri, ele é muito forte. E por onde ele passa, ele consegue entrar, ele consegue viver até fora d'água, ele mora até na lama, em época de seca. O Cabrito, não existe montanha, morro que ele não suba, ele tem agilidade. A Dje, além de dar muitos alimentos de multiplicação para a sociedade, está relacionada ao culto e a Minhalayé, e tem um poder de proteção espiritual contra feitiçaria, perturbações e incomodações. O Galo, ele anuncia boa sorte, então a gente precisa que a boa sorte seja anunciada até todos nós. O Igbim, além de dar vida longa, traz o Omieró, que é o poder de acalmar o olí de qualquer pessoa. Então, quando você vai fazer o Orupa, a emolação, você vai fazer o jogo, dificilmente você vai dar só o Cabrito. Você sempre vai dar Cabrito, Frango, Franga, Igbim, Ejá, e vários outros elementos que são necessários para repor a energia vital daquela pessoa que está tomando obrigação, que está fazendo o EBO, ou está repondo energia. É assim que funciona a cultura Urubá, e o Candomblé não é diferente. Obrigado. Obrigado.